Olá, tudo bem? Meu nome é Kamichi, um filme estreou em 1990 É um filme de ação e artes marciais, grandia de morte Esse é o filme estreou em 1990, um filme do Jean-Claude Van Damme O nome do filme no país de Portugal é Van Damme, ou empracável Van Damme, empracável, é o nome do filme no país de Portugal Esse filme custou 6 milhões Vai ser feito o filme recadou as bilheterias no cinema, 46 milhões Assinópolis, auxiliado por uma bela advogada e sob o comando da Procuradoria Geral Um policial deve se enfrentar a ser como preso comum em uma penitenciária De segurança máxima para investigar uma série de mortes inexplicáveis Garantia de morte é um filme de ação, artes marciais, o último tem o Jean-Claude Van Damme Se você curtiu, até a próxima e tchau!